Olá, olá! Olá, bom dia e sejam muito bem-vindos ao Signos e Símbolos. Bastou uma semaninha longe de estar aqui, longe de poder comunicar convosco e já estou com saudades. Mas renovada das férias e vocês, como é que está a vossa energia? Quem por aí é que está de férias? Quem é que ainda vai? Quem é que já usufruiu? Digam-nos aí nos comentários. Vamos lá então saber como é que estão os 12 nativos do Zodíaco esta semana. Vamos a isso? Então venha daí a hora do tarô. Ora, muito bem, já estamos aqui a mais de metade do mês de julho, não é verdade? Não tarda, finalizamos mais um mês e vamos então perceber como é que esta semana vai estar o signo de Aquário, Peixes, Carneiro ou Áries, Touro, Gémeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Terminamos em Capricórnio. Muito bem, vamos lá então começar por Capricórnio, desculpem, finalizamos em Capricórnio e começamos em Aquário, vamos lá. Então, Aquário tem a carta de tarô, o Valé de Espadas e o Valé de Espadas vai trazer uma semana de alguns conflitos, de alguma irritação ou agitação que estes nativos têm que aprender a dominar no seu dia a dia. Também pode falar de novidades, sobretudo novidades que têm a ver com desafios pessoais ou desafios profissionais, mas já lá vamos. Então, ao nível amoroso, esta carta vai trazer aqui uma energia para os nativos e nativas de Aquário, de alguma falha na comunicação ou de algum tipo de conflito que surja, de situação mal entendida. Então, é uma semana em que, ao nível amoroso, quem já está numa relação vai ter que ter mais ou exercitar mais a paciência, vai ter que ouvir mais também, observar mais, vai ter que pensar antes de agir, porque pode ter aqui alguma preponderância a estar sempre ou a defender-se ou a atacar. Então, é uma semana exigente a esse nível. É preciso treinar mais a paciência, é preciso, de facto, respirar mais. A cada situação que aconteça, no ponto de vista amoroso, devem olhar como algo que vocês têm que aprender a lidar. Portanto, eu diria que é uma agrura, não é? Para que vocês também aprendam a aprofundar a relação, é nas situações e nos obstáculos também mais complicados que podemos tornar os laços mais fortes. Então, também pode ser aqui um indicativo do quanto vocês têm que saber lidar internamente com, às vezes, com a vossa insegurança ou com o vosso mal-estar e tentarem resolver a bem todos os conflitos ou situações que possam surgir na relação. Em relação a quem está sozinho ou solteiro, é uma semana que vai haver aqui alguma dificuldade na interação social ou na maneira como vocês comunicam ou na maneira como vocês percebem as situações. Pode ser também uma exigência da vossa parte ou alguma insegurança. É preciso trabalhar mais no autoconhecimento e se, de facto, querem encontrar alguém, precisam de trabalhar mais em vocês. Melhorar algo em vocês será muito positivo para que possam conectar-se de uma forma mais benéfica, digamos assim, para vocês esta semana. Em termos de trabalho, aqui podem acontecer novidades. Portanto, quem estiver no desemprego ou quem estiver sem nenhuma atividade é um momento em que isso pode acontecer. Portanto, as oportunidades vão surgir. Embora possam ser encaradas como algo que vocês não gostariam tanto ou que não tem muito a ver convosco. Entendam que é uma abertura de caminhos. Pode não ser exatamente o caminho que vocês escolheram, mas é um caminho que vos vai abrir outros caminhos. Então, não se sintam tão perturbados com o facto de arranjar uma nova atividade, um novo emprego, que não corresponde exatamente às vossas expectativas, talvez vocês tenham que passar por isso para ganhar mais maturidade. Dentro de um trabalho que já existe é a disputa, algum conflito, alguma concorrência ou, às vezes, pessoas desafiadoras dentro da equipa de trabalho, pessoas autoritárias, situações que não estavam também previstas podem perturbar o vosso bem-estar no ambiente de trabalho. Mais uma vez aqui, é um ponto para vocês aprenderem e adquirirem mais experiência. Então, se não sabiam lidar com uma situação, esta é uma excelente semana para vocês se prepararem e saberem, então, lidar de uma forma mais positiva com ela. Em termos de saúde, estresse, ansiedade, pode ser uma constante. Isso vai também impedir-vos de dormirem bem, terem algumas insónias, pode também ocorrer algumas enxaquecas. É a semana certa para vocês fazerem exercícios de relaxamento, para conviverem com pessoas positivas, agradáveis, rirem-se, então, verem filmes para rir ou lerem livros que, de facto, vos façam rir, será muito positivo esta semana. Então, para os nativos de Aquário, carta de Tarou, valé de espadas e energia do conflito. Agora vamos passar para peixes. Peixes tem a carta de Tarou, a força, e a força traz a energia do domínio. Também estes nativos, tal como os de Aquário, vão ter que passar pelo desafio de se dominarem, de dominarem os seus instintos primitivos e os seus instintos mais divinos, o seu lado sombra e o seu lado luz. Parece que andam aqui toda a semana em constante guerra ou cada um dos lados a puxar a brasa à sua sardinha e essa será a dificuldade, é obter mais equilíbrio. Tendo mais equilíbrio, tendo esse domínio sobre si mesmos, estes nativos conseguem chegar mais longe. Então, há o nível das relações, dentro de uma relação que já existe. Pode ser que vocês também estejam a viver esta semana na relação de uma forma muito intensa, que vocês vejam um problema de uma forma muito dramática ou vocês vejam uma coisa positiva de uma forma também muito extasiante. Então, é tudo quase que no 8 ou no 80. É preciso vocês virem sempre para o ponto no meio, é preciso vocês equilibrarem mais essa intensidade, é preciso equilibrarem mais também a desmotivação. Portanto, vocês podem oscilar até num sentido de estarem mais motivados para interagir ou então até passarem por dias que estão extremamente desmotivados. Esta é uma semana que vocês também precisam de treinar mais o domínio interior, sobretudo o domínio dos vossos pensamentos e das vossas emoções porque é isso que vai alterar a vossa vibração. Quem não está numa relação terá tendência para se atrair por pessoas, de uma forma muito aparente, uma forma mais química, digamos assim. Então, pode ser que vocês necessitem de mais tempo, caso estejam a iniciar algo, necessitem mais tempo para observar, porque tudo que possa acontecer esta semana ou iniciar-se esta semana terá alguma tendência para ser efémero, rápido e não ter muita continuidade. Em termos de trabalho, esta é uma energia forte, poderosa, porque vocês estão com força interior para qualquer desafio ou obstáculo, a única interferência de facto é o domínio interior, o domínio sobre as vossas emoções. Às vezes é vocês tentarem dominar algum stress, alguma ansiedade que tenham, o saberem lidar também com alguma desmotivação, é toda uma semana onde vocês têm que trazer a vossa força interior para cada situação, que vocês têm que trazer esse domínio das situações. Então, se vocês também fizerem demasiada pressão numa situação, pode ser que essa situação fique completamente esmagada, mas se também não exercerem nenhuma força, digamos assim, na situação, nada vai acontecer. Então, percebam em que ponto é que vocês estão e hajam de acordo com aquilo que é mais sereno, mais equilibrado e ponderado. Em termos de saúde, aqui há uma sensibilidade superior para tudo o que são doenças sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, portanto, é uma semana onde vocês devem ter ainda mais atenção e prevenirem-se nesse sentido. Então, para os nativos de peixes, catatarou, força e energia do domínio. Seguimos agora para Carneiro O'Aris, Carneiro O'Aris tem a carta de Tarou, o Rei de Copas, e o Rei de Copas traz a energia da tolerância, do equilíbrio emocional. Esta é uma carta onde nós sentimos muitas vezes essa maturidade emocional. Nós sabemos lidar muito bem, vocês vão saber lidar muito bem esta semana com as vossas emoções, então a vossa mente também se expande, vocês conseguem apoiar os outros, emanar essa energia para os outros e também vão sentir o apoio dos outros. Esse equilíbrio que esta semana vai estar muito presente na vossa energia vai com certeza atrair situações positivas. Então, há um nível amoroso que quem está numa relação beneficia a relação com proximidade, com cuidado, com dedicação, com intimidade, com ternura, com carinho, com compreensão, com compaixão, portanto, uma série de situações que trazem um amadurecimento também do casal, trazem um aprofundamento da relação, trazem melhorias, trazem reconciliações, portanto, uma carta muito positiva para as relações existentes e também para as relações que possam vir a existir. Quem está solteiro sai beneficiado com esta energia, porque é a energia certa para atrair a pessoa certa que vai fazer uma parceria convosco e vos possibilita a vivência de um relacionamento saudável, porque ter esta maturidade emocional de facto é contagiante e atrai as pessoas que valem a pena para a vossa vida. Então, se estão disponíveis, é uma boa semana também para interagirem mais, porque essa interação será positiva. Em termos de trabalho, temos aqui uma semana que é sobretudo sublinhada pela cooperação, pelo apoio, pela diplomacia, estes nativos vão conseguir trabalhar muito bem em equipa, serão os melhores mediadores de conflitos. Então, é uma semana onde sentem também que as coisas avançam de uma forma positiva, vocês conseguem resolver rapidamente as situações, os problemas que surjam, vocês também conseguem definir estratégias que sejam benéficas para vocês, mas também para os outros, então há toda aqui uma atitude, lá está a energia da tolerância dá essa atitude de serem líderes democráticos e que vão favorecer muitos vossos ambientes de trabalho e saem favorecidos também com isso, portanto também se há sonhos, há desejos a concretizar, esta é uma excelente semana para isso acontecer. Em termos de saúde, esta é uma carta que fala sobretudo de emoções, da parte emocional, mas eu diria que com este estado de espírito, estes nativos tão, tão equilibrados, que só devem fazer o esforço de manterem esse equilíbrio, então tudo o que são terapias holísticas, alternativas, tudo o que são contactos com a natureza ou o mundo da água vai favorecer os nativos de carneiro ou ares, então para eles carta de tarô rei de copas e a energia da tolerância. Agora seguimos para touro, touro tem a carta de tarô o irmitão e o irmitão tem a touro tem a carta de tarô e o irmitão tem a energia agora, passou-se-me aqui uma branca, tem a energia do recolhimento. Uma semana onde estes nativos podem ter que ir a um ritmo muito mais lento. É uma semana de auto-observação, uma semana de introspeção, estes nativos precisam de ver uma luzinha ao fundo do túnel, há situações que vocês precisam ter um melhor entendimento e provavelmente esta semana vocês vão ter essa tendência para se recolherem na vossa caverna, na vossa carapaça. Então, ao nível amoroso, quem já está numa relação pode ser sentido isto como uma dificuldade que de facto está a surgir na vossa relação, dificuldade de terem diálogos francos, honestos, onde se falem realmente dos problemas, pode ser alguma solidão sentida a dois e isso será um problema superior e o qual devem reservar então mais tempo e devem ser mais exigentes para resolver, entender o que é que está a acontecer para poderem melhorar, façam questão de transmitir isso ao vosso parceiro ou parceiro ou parceiro. Esta também é uma boa semana para vocês acordarem ou despertarem para a possibilidade de melhorarem a vossa relação, de perceberem o que é que vai mal, o que é que não está de facto a trazer ou a corresponder às vossas expectativas. Então, todo esse recolhimento, essa observação será positivo para vos trazer uma resposta interior do caminho que vocês querem atravessar na vossa relação para um lado ou para o outro. Então, às vezes é necessário nós fazermos estas introspeções, estes recolhimentos para ter respostas mais profundas. Dentro daquilo que são as pessoas solteiras, não é? E que não têm um companheiro ou companheira, eu diria que é uma fase idêntica, é uma fase onde também vocês precisam perceber o que é que têm que melhorar em vocês para conseguirem estar preparados para uma relação se assim o desejam, mas é muito uma fase onde vocês vão precisar de estar mais sozinhos ou é temporário, não é? Sempre é temporário. É uma fase onde vocês vão sentir essa necessidade de se conhecerem melhor, conhecerem as vossas necessidades, conhecerem as vossas atitudes, os vossos comportamentos de uma forma mais racional também para que assim possam então trabalhar melhor as vossas parcerias amorosas. Em termos de trabalho, o Irmitão traz vantagem sobretudo a quem se dedica a estudar, a investigar, a fazer pesquisas, porque é uma carta de muita concentração, de grande funcionamento do nosso raciocínio, da nossa parte mental, então essa atenção, concentração favorece todas essas áreas. É uma semana onde vocês devem fazer as coisas de uma forma mais pausada, um pouco mais lenta, não é para acelerarem as coisas esta semana, é para irem mais devagar. Pode ser também uma carta que vos avisa que é necessário vocês pouparem algum dinheiro ou serem precavidos no vosso mundo financeiro para o caso de haver alguma perturbação vocês estarem preparados. Em termos de saúde, esta energia fala muito sobretudo dos ossos e da coluna, portanto esta semana optem por ter uma alimentação ou por ingerir alimentos que ajudem nessas áreas e também por fazerem exercícios de pilates, flexibilidade, yoga, será positivo para os nativos de touro. Então para eles e para elas carta de tarot o Irmitão e a energia do recolhimento. E seguimos agora para Gémeos. Gémeos têm a carta de tarot os namorados. Os namorados vão trazer esta carta vai trazer uma energia de indecisões. É uma semana de alguma pressão. Vocês vão se sentir pressionados externamente para decidir um caminho ou para tomar decisões seja nas questões amorosas seja nas questões profissionais ou nos desafios pessoais vocês podem sentir algum stress alguma ansiedade para de facto definirem melhor ou tomarem uma decisão e não estarem a procrastinar. Então há um nível amoroso dentro de uma relação pode ser essas indecisões vocês estarem um pouco incertos qual o caminho que querem percorrer na relação se de facto é uma relação para continuar ou pode ser também que vocês estejam a viver as coisas de uma forma muito passional muito intensa e vocês percebem que isso é desmedido e desequilibrado e vocês sabem que precisam de fazer alterações mas estão sempre aí no impasse então uma boa semana para vocês pesarem melhor o vosso coração para vocês trazerem mais sensatez mais ponderação e serenidade a cada atitude a cada comportamento é também uma semana onde vocês podem ter alguma tendência se as coisas não estiverem bem numa relação a olharem para o lado então faz aqui muito aparecer os triângulos amorosos e nesse sentido vocês precisam de ser honestos quer convosco quer com os outros e tomar uma decisão uma decisão que tranquilize o vosso coração e também deixe a vossa consciência mais tranquila quem não está numa relação pode então ter aqui vários entusiasmos a acontecer pode conhecer mais do que uma pessoa e pode ser esse estresse em não conseguir decidir qual é que é a pessoa certa qual é a pessoa que de facto corresponde às vossas expectativas ou qual a pessoa que estará mais de acordo para vocês poderem levar então uma parceria amorosa avante então há aqui uma certa pressão para vocês decidirem algo no campo amoroso eu costumo dizer sempre quando nós temos dúvidas dizemos que não quando nós temos certezas dizemos que sim pode ser aqui uma dica interessante que vocês peguem e eu vos ajudo em termos em termos profissionais também pode ser o ter que decidir por dois caminhos ao nível profissional duas propostas de trabalho duas estratégias de trabalho duas atividades diferentes um novo emprego portanto vocês estarem a ser estressados com esse tipo de dualidade pode ser também algumas pressões quem trabalha por objetivos pode sofrer esta semana mais pressão para rapidamente atingir os objetivos lembrem-se que vocês têm que procurar sempre tranquilidade interior para conseguirem gerir isso da melhor maneira possível mas vocês vão estar com uma excelente capacidade de comunicação esta semana e é isso que devem usar a vosso favor seja para então tomarem aqui um novo rumo seja para vocês resolverem situações ao nível financeiro então em termos de saúde falta falar da saúde em termos de saúde são as emoções o maior problema e provavelmente tudo o que são emoções negativas vão gerar logo um sintoma físico e sobretudo nos órgãos que temos a dobrar tudo o que são órgãos duplos portanto são uma série deles braços pernas mãos olhos seios ovários uma série deles portanto mas toda toda a parte física estará dependente de vocês tratarem mais do vosso emocional então sempre procurar terapias que vos ajudam nesse sentido a meditação tudo o que são terapias que ajudam no autoconhecimento serão benéficas para gêmeos esta semana então para eles carta de tarô os namorados e a energia da indecisão agora vamos para caranguejo câncer caranguejo câncer tem a carta de tarô a papisa e a papisa traz energia de reflexão eu diria que é uma boa semana para vocês nutrirem a vossa alma com mais sabedoria é uma boa semana para procurar mais conhecimento sobre determinada área para tomarem mais conhecimento também sobre vocês mesmos por isso é que está aqui a reflexão como energia superior desta carta porque ela a reflexão é um momento que nos permite ter também mais respostas silenciarmos a mente e termos mais respostas internas e esta semana isso acontecer será muito favorável para vocês é quase como se algo vos seja revelado então há um nível amoroso dentro de uma relação já existente pode ser essa reflexão também aqui há algum recolhimento uma observação participante digamos assim vocês estão um pouco mais passivos na relação estão a observar melhor as situações à vossa volta estão a tentar também entender-se melhor entender quais é que são as vossas necessidades quais é que são os vossos desejos na relação perceber como é que vocês querem correr nessa relação o que é que está bem o que é que está mal é muito uma semana de análise digamos assim é importante é que vocês com toda esta passividade vocês tenham a sensatez de comunicar isso aos vossos parceiros ou parceiras porque senão vai parecer que vocês estão a afastar e pode parecer que se criou uma certa frieza e distanciamento é importante vocês dizerem que estão a necessitar de um momento para vocês que é temporário mas que de facto vos vai fazer melhor então isso é importante ser comunicado ao outro para não haver mal entendidos quem não está numa relação eu diria que também vai estar neste processo de autoconhecimento de nutrir mais a sua alma entendendo também o que é que de facto quer se quer ou não quer uma relação como é que quer uma relação e todo este processo será muito positivo para mais à frente se assim o entenderem atraírem ou criarem uma parceria amorosa com alguém em termos de trabalho estes nativos têm uma semana boa de facto o trabalho vai aumentar as tarefas vão aumentar as responsabilidades também podem aumentar mas vocês estão muito sábios portanto qualquer problema qualquer obstáculo vocês vão superar rapidamente precisamente porque vocês já têm muita experiência portanto a vossa mente vai vos trazer toda a experiência toda a maturidade ao nível profissional isso faz com que vocês alavanquem o vosso mundo financeiro então criem também mais fartura digamos assim tenham aqui também uma semana onde oportunamente vocês conseguem poupar guardar ou acumular bens é uma semana favorável também para obter mais conhecimentos isso vai trazer também abertura de caminhos e é também estava aqui a pensar em algo que queria dizer e agora fugiu ah ok já sei o que é que era é usem a vossa intuição a vossa intuição esta semana se houver uma situação onde vocês fiquem assim um pouco entre a espada e a parede usem mais a vossa intuição para decidir o que quer que seja ela vai ser uma boa indicadora de caminhos em termos de saúde os órgãos reprodutores são o ponto sensível a nutrição também então uma semana onde vocês devem ter mais cuidado com a vossa alimentação e caso haja sintomas nestes órgãos que falei hajam inconformidade então para os nativos de caranguejo ou câncer carta de taroa papisa e energia da reflexão e agora vamos para leão leão tem a carta de taroa o valete de ouros e o valete de ouros traz a energia da novidade esta é uma semana onde as novidades vão acontecer ou onde vocês devem manifestar esse movimento por criar novidades na vossa vida saírem da rotina se estão numa fase estagnada é hora de dar um upgrade nisso então uma semana boa para vocês não só o universo também vos vai dar assim um empurrãozinho então aproveitem isso sigam o fluxo em termos amorosos estes nativos quem está numa relação deve então trazer essa leveza essa saída da rotina fazerem uma coisa diferente a dois fazerem algo que impacte positivamente a relação algo diferente que estimule mais a vossa relação porque isso será positivo e vai beneficiar e talvez estejam mesmo a precisar quem não está numa relação vai ter grandes chances de encontrar alguém ou vai aqui haver muitas interações esta semana sociais então aproveitem saiam mais de casa socializem participem de grupos porque de facto há aqui esta novidade a acontecer esta possibilidade de novos amigos novas pessoas a entrar nas vossas vidas e há algo muito positivo e que de facto vai aqui nutrir mais a vossa vida amorosa em termos de trabalho também pode acontecer novidades um novo projeto que surja uma nova ideia de negócio uma nova estratégia que vai então dar um maior empurrãozinho no vosso mundo financeiro há aqui de facto a necessidade de vocês criarem ou trazerem ideias ou vocês mesmos já vão sentir isso vão sentir essa energia de que estão a ter mais ideias estão a ser mais criativos e então todos os terrenos começam agora a ficarem férteis para vocês e o vosso mundo financeiro pode começar a crescer de uma maneira mais favorável esta semana em termos de saúde aqui a trabalhar mais o físico portanto não serem sedentários fazerem algum exercício físico terem uma boa alimentação repousarem as horas necessárias e também o contacto com a natureza será extremamente importante para que estes nativos consigam então trazer mais novidades à sua semana então para eles carta de tarot valete de ouro e a energia da novidade e agora vamos para virgem que está muito favorecida esta semana com a carta de tarot o sol o sol traz a energia do êxito estes nativos estão iluminados estão com uma boa com uma ótima energia esta semana estão a olhar as coisas com com alegria com boa vontade então toda esta iluminação interior é muito contagiante por onde eles vão passar também vão contagiar as pessoas com a sua boa energia e isso só pode garantir o êxito da semana então há um nível amoroso quem está numa relação vai estar mais dedicado vão estar mais cúmplices nota-se uma amizade superior esta semana um entendimento uma compreensão também maior estes nativos conseguem trazer os sorrisos a alegria a sensualidade tudo isso para a relação e com certeza fazem as suas relações crescerem e ficarem mais saudáveis quem não está numa relação tem muitas hipóteses de encontrar alguém também é uma energia que até favorece alguma amizade ou alguém com quem vocês já estão a partilhar algum convívio e que possa então abrir o caminho para algo mais profundo então fiquem de olhos atentos esta semana em termos de trabalho o sol vai trazer energia de crescimento desenvolvimento também porque vocês estão a acreditar mais vocês têm mais esperança vocês veem as oportunidades olham muito mais as oportunidades do que os obstáculos e isso só vos vai fazer crescer é uma carta também que vos valida um pouco mais socialmente então vocês não vão passar despercebidos o vosso trabalho não passa despercebido e vai haver essa valorização também daquilo que são vocês no vosso mundo de trabalho e isso também vai trazer o aumento do crescimento do vosso mundo financeiro maior visibilidade portanto em termos de saúde eu diria que esta carta traz boa saúde de qualquer das maneiras o ponto fraco é mesmo o coração mas todo este otimismo toda esta energia de alegria de gratidão por viver ajuda as pessoas a recuperarem rapidamente então há que aproveitar isso esta semana para os nativos de virgem tem a carta de tarot o sol e a energia do êxito e agora passamos para a balança ou libra balança ou libra tem a carta de tarot o enforcado e o enforcado vai trazer a energia da desmotivação eu gosto de lembrar que esta carta traz sempre um momento que é necessário é o mal necessário digamos assim porquê? porque é uma dor é um impacto é um sofrimento é uma situação menos positiva mas que acontece para que nós percebamos de uma vez por todas o quanto estávamos acorrentados a coisas que não nos fazem bem e quanto nós insistimos em estar nesse processo e não resolvemos isso e isso faz com que nós fiquemos desmotivados faz com que nós fiquemos estagnados e que nós não consigamos ultrapassar digamos assim que nós não consigamos saltar esse muro que é o muro das nossas dificuldades internas então esta semana vocês precisam de ser corajosos precisam de vencer essa inércia precisam de vencer essa desmotivação porque é isso que os vai fazer subir digamos assim um patamar ao nível amoroso são de facto situações que nos trazem algum prejuízo ou sentem-se magoados com alguma situação ou de facto vocês não conseguem conversar não conseguem ter um diálogo ou se tem um diálogo o diálogo parece que não corre tão bem então é uma semana onde vocês podem ter ou sentir a necessidade que é preciso parar pausar carregar lá no botãozinho da pausa para refletir melhor para ponderar as situações para trazerem mais harmonização interior e depois decidirem eu diria que isso até é o que mais beneficia esta carta porque se vocês estão a insistir em resolver tudo de uma forma perturbada novamente ou ter as mesmas atitudes a ter os mesmos comportamentos bom vocês vão ter os mesmos resultados negativos então se calhar às vezes é melhor pausar e até recuar um pouco ficarem um pouco mais sozinhos silenciarem mais a vossa mente para depois quando estiverem mais energizados vocês conseguirem então voltar à relação e tentarem resolver para bem ou de facto para romper então pode ser um processo destes que vocês sintam esta semana é quase como uma energia kármica e eu gosto de lembrar que karma não é uma coisa predestinada é uma dificuldade da nossa alma e se nós temos essa dificuldade e não a resolvemos o ciclo repete-se e repete-se e repete-se então é uma boa oportunidade para vocês despertarem para isso e ultrapassarem quem não está numa relação também pode estar aqui aprisionado ao passado ou a situações que aconteceram no passado e estão a transportar isso para o vosso presente ou a pessoas que vocês ainda se conectam energeticamente do passado e isso não vos está a deixar ver a gratidão que é de estarem no presente e de poderem usufruir de um futuro mais positivo então se é esse o vosso caso reflitam sobre isso desapeguem-se dessas situações antigas e bora lá correr para o novo em termos de trabalho também pode haver aqui como a energia está um pouco caótica pode haver aqui essa desmotivação para ir trabalhar de manhã vocês não acordam tão bem dispostos levam as coisas esta semana com um espírito de sacrifício acrescido mas é necessário que vocês vençam a inércia que vocês deem-se uma espécie de chapada energética em vocês mesmos acordem vão lá e façam insistam em automotivarem-se esta semana é nessa força nessa coragem de se automotivarem que vocês se vão provavelmente surpreender e às vezes é nos momentos difíceis que nós descobrimos potenciais que jamais imaginámos ter então força aí em termos de saúde anemias uma baixa completa do vigor portanto vocês vão se sentir um pouco mais fatigados com menos energia é uma semana boa para vocês fazerem todas as coisas que vocês gostam então reservem um momento ao final do dia para ler bons livros para irem conversar com aquela pessoa especial ou para irem conviver com os amigos beber um copo algo que de facto vos faça sentir muito bem verem um filme para rir é sempre bom rir é um bom remédio portanto tudo aquilo que ativar a vossa alegria o vosso lazer e o vosso prazer tem que ser incluído esta semana então para os nativos de libra ou balança carta de tarot o enfocado e a energia da desmotivação e agora vamos para escorpião escorpião tem a carta de tarot a temperança e a temperança traz a energia do equilíbrio então é uma semana muito equilibrada muito fluida uma semana onde vocês vão sentir que fizeram a coisa certa ou estão a fazer a coisa certa que de facto devem ser mais preservantes devem ser mais persistentes naquilo que vocês desejam devem dar continuidade esta semana a tudo aquilo que já iniciaram portanto nada de terminar coisas esta semana é a altura de dar continuidade de terem a resistência física e psicológica para dar continuidade a tudo o que já começaram independentemente dos obstáculos que possam aparecer pela frente mas vocês também vão ter a energia certa para superar muito bem qualquer tipo de desafio ou obstáculo porque esta energia do equilíbrio traz isso traz essa fluidez então há um nível amoroso dentro de uma relação já existente o equilíbrio a harmonia entre as pessoas a cumplicidade o entendimento as boas conversas os bons diálogos a relação também a fluir de uma forma muito sintonizada então há aqui esse equilíbrio que é sentido na relação então uma coisa mais fluida uma harmonia uma sintonia que é sentida nos casais desta semana e isso é ótimo não é? porque nem sempre se está assim quem não está numa relação há aqui grande chance à abertura de caminhos para encontrar alguém esta semana claro que isso também depende da vossa atitude portanto vocês conviverem mais saírem mais é até uma uma carta que abre um pouco os caminhos a tudo o que seja comunicação à distância então como estamos a falar agora numa altura onde há tantas redes sociais isso também é possível de acontecer claro que com todos os cuidados e cautelas que é exigido quando há uma comunicação à distância mas também pode ser favorável para encontrar alguém esta semana através dessas áreas em termos de trabalho é tal situação do dar em continuidade a tudo o que já começaram portanto não desarmem-se encontrarem um obstáculo se não estiver tudo a correr exatamente como vocês pensaram mas está a correr está a fluir é uma boa semana para vocês fazerem parcerias ou para vocês buscarem mais serviços mais ajudas para que o vosso próprio trabalho também flua de uma forma mais positiva acordos negociações reuniões aquelas reuniões mais difíceis também é uma boa hora para as ter esta é uma semana onde tudo decorre de uma forma muito fluida muito positiva de facto muito equilibrada e vocês também vão conseguir equilibrar muito bem aquilo que ganham com aquilo que gastam isso vai trazer-vos também aqui equilíbrio no mundo financeiro em termos de saúde devem ter mais cautela sobretudo com os rins e com a bexiga então esta semana vocês não podem descurar o facto de ingerirem muita água não é qualquer outro qualquer outro líquido é mesmo água que vos vai ajudar então a ter mais saúde então para os nativos de escorpião carta de tarô a temperança e a energia do equilíbrio e seguimos para sagitário sagitário esta semana tem a carta de tarô o cavaleiro de paus e o cavaleiro de paus traz a energia da intensidade bom esta é aquela carta que eu falo sempre que é uma autêntica trovoada a acontecer é uma tempestade digamos assim que acontece na nossa energia e também aqui nós estamos a necessitar de canalizar positivamente toda esta forte energia que esta semana vão ter os sagitários vão se ver um pouco em aflição para dominar em toda essa intensidade então pode ser que sintam muita impaciência esta semana que sintam alguma irritação ou que queiram levar tudo de uma forma muito acelerada e que às vezes não respeitem o ritmo das pessoas à vossa volta isso será sobretudo a principal dificuldade ao nível amoroso dentro daqueles que estão numa relação é essa impaciência ou às vezes a quererem levar as coisas de uma forma muito acelerada ou às vezes a quererem validar sempre a vossa opinião é quase colocar a carroça à frente dos bois não é assim que se diz então parece que isso vai acontecer muito esta semana vocês às vezes também não medem muito as consequências do que dizem ou do que fazem têm uma tendência para serem mais impulsivos então lembrem-se sempre de ter mais sensatez esta semana de respirarem profundamente antes de agirem o vosso impulso pode deitar situações a perder e pode de facto construir aqui uma semana de conflito nas relações se vocês não aprenderem a ser mais tolerantes não aprenderem a respeitar mais o ritmo do outro não aprenderem mais a irem de uma forma mais equalizada digamos assim quem não está numa relação também vai ter tendência a aqueles amores à primeira vista àquelas situações fogo de palha não é? que parece tudo assim muito entusiasmante no início mas depois rapidamente se esfria então devem ter cautela sobre as escolhas que fazem ao nível amoroso com quem é que trocam também aqui energias e esse nível esta semana vão com mais cautela sejam mais ponderados que analisem a vossa intensidade para aquilo que é mais positivo que analisem para serem mais amorosos que analisem para serem mais pacientes e não o contrário em termos de trabalho é uma carta forte porque vocês têm muita energia têm muito vigor esta semana então também estão muito preparados para os desafios para os conflitos portanto o espírito de carreira está forte em vocês vocês também conseguem ter mais foco mais determinação tudo o que vocês meterem nesta semana na vossa cabeça vocês conseguem atingir então uma semana boa para vocês correrem atrás dos vossos objetivos desde que vocês não temem às vezes toda esta intensidade às vezes pode ser perturbadora e vocês atropelam-se a vocês mesmos e às vezes também levam os outros atrás então trazerem aqui mais domínio sobre essa intensidade será positivo e isso sim vai-vos beneficiar tudo o que são estudos viagens também estão favorecidas esta semana em termos de saúde eu diria que esta energia da intensidade desculpem traz sempre algum grau de dor física pode ser uma dor muscular pode ser uma enchaqueca pode ser sei lá um mau jeito que teima em estar pode ser uma gripe uma constipação que surgiu de nada o sistema imunitário também pode estar fragilizado esta semana e então algo pode ainda irritar-vos mais ao nível da saúde física esta é uma boa semana para fisioterapias para massagens para tudo que sejam exercícios de relaxamento ou meditação isso vai ajudar de veras estes nativos a sentirem-se mais tranquilos e a canalizarem melhor a sua intensidade então para os nativos de Sagitário carta de Tarou o Cavaleiro de Paus e a energia da intensidade e terminamos em Capricórnio Capricórnio tem a carta de Tarou a Lua e a Lua vai trazer energia da confusão parece-me que este é o mês que realmente tem trazido aqui algumas Luas a estes nativos bom mas tudo é temporário e a vida está sempre a rolar e tudo se modifica ao longo do tempo esta semana com esta energia da confusão também vocês têm que ir com mais cautela com mais precaução é uma semana onde vocês vão perder algumas vezes a lucidez ou vocês não conseguem ter a perceção real de algumas situações então podem esperar melhores dias para tomar decisões para seguir caminhos porque pode haver aqui uma névoa constante esta semana e vocês não serem tão realistas como até costumam ser não é verdade? em termos de amor numa relação já existente podem ser situações do passado influenciar negativamente o presente podem ser dúvidas inseguranças medos vossos que de repente vêm do inconsciente e estão também a trazer alguma negatividade à vossa relação pode ser pode ser que vocês se sintam perturbados por algum problema que não resolveram ou estão a ter dificuldade em resolver esta é uma semana onde vocês devem esperar então ter mais lucidez sobre o assunto estarem mais racionais também porque vai ser uma dificuldade esta semana vocês estarem racionais então estarão muito mais emocionais que racionais e pode essa falta de equilíbrio entre o racional e o emocional não vos ajudar muito a resolver as situações então vão com calma numa situação não decidam nada por hora esperem um momento mais lúcido para tomarem decisões mas falem mais falem sobre as vossas necessidades falem sobre o que estão a sentir isso será sempre positivo vocês a expressarem-se na relação quem não está numa relação terá tendência também a olhar as pessoas pelas aparências pode ter também alguma tendência em fazer escolhas erradas pode ser também muita timidez muita fobia social a acontecer esta semana vocês também não conseguem sair da vossa conchinha pode ser por causa de coisas do passado geralmente é sempre por coisas do passado não é? o medo que vocês tenham da rejeição ou pode ser que de facto vocês se estejam a envolver com pessoas e não estejam a ver para além daquilo que é visível digamos assim então também não é uma boa semana para começar uma relação aguardem melhores dias para tomarem decisões mais assertivas nesse sentido em relação ao trabalho no trabalho também pode haver aqui algumas oscilações sobretudo as oscilações do humor um dia vocês estão com mais vontade de trabalhar outro dia não pode ser também aqui vocês um pouco a viver em situações de contos e ditos de mexericos coisas que efetivamente vocês não têm a certeza se aconteceram mas que estão a trazer também uma influência negativa é uma semana onde vocês não podem manipular as pessoas é uma semana não não se deve manipular ninguém mas é uma semana se vocês tiverem essa tendência isso vai virar imediatamente contra vocês também não se devem deixar manipular por ninguém então não se envolvam muito nesse tipo de situações de mexericos de fofocas essas coisas coisas desse género não será nada positivo é uma semana onde pode haver mudanças de situações mudança de atividade mudança de estratégia mudança de objetivos mudanças que também vos deixam um pouco mais perturbados ou preocupados mantenham-se serenos esta semana o mais possível para que mais à frente vocês então consigam estar mais preparados para agir de forma positiva e que vos favoreça mais em termos de saúde tudo tem a ver com a parte mental portanto a parte mental e emocional vai mexer muito com a vossa parte física então é uma semana onde se vocês sentirem alguma tristeza acontecer alguma desmotivação vocês devem procurar apoio lembrem-se sempre que uma dor partilhada é uma dor subtraída então é uma boa semana para vocês procurarem alguém que seja honesto e sincero para conversar um amigo ou mesmo um terapeuta que vos possa ajudar porque pode ser uma necessidade forte e que também vos ajuda a recuperar desta nostalgia ou desta fase de perturbação que vocês possam ter então se for o vosso caso façam o favor de pedir ajuda porque há sempre alguém que nos apoia a que aditem nisso e fazer coisas que gostam também é sempre é sempre uma dinâmica que nos ajuda fazermos coisas que gostam que nós gostamos que nos trazem alegria que nos proporcionam prazer é sempre bom para desvanecer alguma negatividade ou muita negatividade que possa ser sentida esta semana então bora lá fazer isso com toda a vossa força então desejo para estes nativos para os nativos de Capricórnio carta de Tarou a Lua e a energia da confusão desejo uma ótima semana para todos vós para a semana contem connosco cá estaremos e até lá um abraço carregadinho de boa energia e aí e aí Legenda Adriana Zanotto